É isso, gente. Vamos para mais um Fala Terráqueos. E hoje, continuando a saga do teatro nosso aqui de toda segunda, vamos para a continuação do Andar e Falar, de Uta Heine, os conceitos que ela coloca. Bom, algumas coisas que nós não percebemos na vida real é o nosso vestimento, é o nosso figurino, ou seja, não o da personagem. Mas nós, de ator, de pessoas comuns, o que nós usamos influencia a maneira que nós andamos e nós nem percebemos isso. Isso. Por quê? Porque simplesmente quando nós vamos para algum local, nós escolhemos uma roupa mediante o nosso psicológico, a nossa consciência, aquilo que nós gostamos, aquilo que nós temos aversão, nós fazemos um gosto. Mesmo que nós, de repente, vamos até a padaria, até a farmácia, de repente, nós vamos usar uma roupa que nós achamos legal, a aparência, a nossa autoimagem, tudo isso influencia na nossa caminhada, em nosso andar. Então, nós temos que perceber que até na vida real, quando nós usamos o nosso figurino de pessoas mesmo, isso vai influenciar no nosso estado físico. E vamos supor que, nessa caminhada, nós percebemos que a camisa está rasgada, a calça está suja, sei lá, o sapato está desbotado, isso também vai influenciar. Nós vamos ficar preocupados com o que os outros vão pensar, de maneira que estão olhando para mim, por causa dessas situações da nossa roupa. Então, até nisso, o nosso físico vai acabar mudando. Tudo isso é psicológico, tudo isso é da nossa consciência, mas que nós nem percebemos na vida, nossa correria da vida é normal, nós não percebemos que essas mudanças ocorrem dependendo da nossa escolha de figurino para a nossa vida normal, ficar em casa, sair, trabalhar. Tudo isso vai influenciar o quê? O nosso estado físico. E assim também como o da personagem. Um figurino para a nossa personagem, a vida não é escolhida imediato. É feito todo um estudo do psicológico da personagem, o que acontece com ela, para nós chegarmos a uma conclusão de que roupa seria melhor para essa personagem mediante a sua história na peça. Então, isso também vai influenciar. A partir do momento que nós ensaiamos e chegamos com o momento de colocar o figurino para o ensaio, isso também modifica muitas coisas. Talvez tudo aquilo que nós estávamos fazendo no ensaio antes do figurino, muitas coisas vão ser modificadas com o figurino, porque nós começamos a nos sentir diferentes a partir que nós tenhamos o figurino da personagem. Isso é importante. E é lógico, toda essa animação corporal, não é só o figurino da personagem, mas também o clima, o tempo, as circunstâncias dadas, a relação que a personagem tem com as coisas e com as outras personagens, com o meio ambiente todo, faz a sua animação corporal acontecer. E aí chegamos aonde? Toda essa coisa de andar em cena, de gesticular, de o físico estar se mostrando, vem no conjunto de tudo isso que eu falei. E aí saem as palavras, exatamente. As palavras também têm esse conjunto todo e é a mensagem da personagem, aquilo que ela está dizendo, aquilo que ela está falando. Todas as palavras colocadas também são influenciadas por vários aspectos. O que eu vou falar no próximo vídeo? É isso aí. Hoje ficamos só no andar. Então reparem que quando nós andamos, como pessoas normais, não como atores, nem com a personagem, mas como nós mesmos, vamos perceber mais como nós nos portamos com a roupa que nós usamos, com aquilo que nos dá mais imagem, com aquilo que nos dá mais importância ou não. Ok? É isso aí, gente. Fica aqui no Fala Terraque, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seus comentários e voltamos no próximo Fala Terraque. E não esqueçam os pirandelas às quartas e aos sábados. E até o próximo Fala Terraque. Fala Terraque.